Música 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 Diz quem não suporta Nada do que faço Diz quem não suporta Saia do meu braço Diz quem não suporta Por que é que eu vou embora Estou sentindo juntos E agora A gente se inscreveu Se a gente se inscreveu Por que é que eu não suporto Por que é que eu não suporto Por que eu não suporto